Aqui é Nilópolis Aqui é Nilópolis Aqui é Nilópolis Aqui é Nilópolis Ai, eu grito, grito, perdoa pro mundo Sua insuperância, faz tremular sua bandeira Só no sol, perto de cultura e casa de sonhos Fui lá, se o Brasil é, pra giga duro e guanga de azul e branco Meu povo, sou eu, do reino de tumbi, herdeiro de honó Meu sangue é nega, azul que cruza, ressalando amor Nas terras funk, do cerebro, nas a fundo do cair As lágrimas, pra gigante, um povo sem pão A força da massa é o meu canal Desporta, bebê, a flor, desporta, comunidade Ainda a morria, a voz em um beijo Liberta o canto de amor e paz Beijo a todos, porque o guerreiro não vai se abatejar A voz em um beijo Liberta o canto de amor e paz Beijo a todos, porque o guerreiro não vai se abatejar Exemplar do meu ser, a raiz da cultura O nome pode ser, se é que brinda a ninguém Amor, é fruta a história, amiga Exemplar, a ser funcionar Diz que a minha fraternidade Como é igualdade Que felicidade, toda realeza Que pede e estremou E quando se foge o destino, o medo é Senhor Eu sou de um homem tranquilo e as graves vão Explorando o nosso este amor Quando se molha a marejão do dedo, levando para animar A nossa maior presença Ao som do tambor O negro dança O suor da liberdade Reluziu a esperança Quebrando os milhões Do fim da maldade Seguindo a trilha pra felicidade Ao som do tambor O negro dança O suor da liberdade Reluziu a esperança Quebrando os milhões Do fim da maldade Seguindo a trilha pra felicidade Vai umito Um grito Oh, oh, oh De boa pro mundo Oh, oh, oh Sua exuberância Vai tremular sua bandeira Só no pé De cultura e trá De lições O relance do Brasil Que é Mexicado Ipanga De azul e branco Eu vou Sou eu No reino tipo bico, merdeiro de ioió Meu sangue é pega-aço que pulsa exalando o amor Nas terras pães que você levanta o cair Nas marcas, nas costas de um pouco de sol A força da raça é o meu carnaval Descontra aqui no Equator, em região A voz em meu peito, que perca Um canto de amor e paz Beija a luz e o corpo, guerreiro Não vai se abastejar A voz em meu peito, liberta Um canto de amor e paz Beija a luz e o corpo, guerreiro Não vai se abastejar A voz em meu peito, liberta Um canto de amor e paz Beija a luz e o corpo, guerreiro Não vai se abastejar A voz em meu peito, eu falo o mesmo Beija a luz e louco, anis Tá no clima, tá bonito Tchau 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 Tchau